MAUTI YODÓ 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 MAUTIY MAUTI YODÓ MAUTI YODÓ MAUTI YODÓ Então, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o mês de juízo. E o que está escondido no mês, nós vamos detectar. E nós vamos nos cairar sobre a palavra de Deus para prestar. Nós vamos ler no Ezra, capítulo 3, versículo 1, versículo 3. O que está escondido no Ezra, capítulo 3? O que está escondido no Ezra, capítulo 3? O que está escondido no Ezra? O que está escondido no Ezra? Que que? Diz-nos, a trícola, vado. E os irmãos de Israel eram na cidade. E os irmãos de Israel não podem ter. Então, o povo se sentia como um único homem em Jerusalém. Que que? Que que? Que que? Que que? Que? Jesus, filha de Jôzadak. Joshua e Natabévi. Avec seu frère, le Sacrificateur. Pelo no viavanta a boudre ou. E o Rabel, filha de Cheltiel. Pelo seru batal, setiél, bevi. Avec seus frères. Pelo no viavanta. Se levou e partiu no templo do que o Senhor Israel. O que estão escondido no Zéu. Para que ele oferece um holocausto. E há um sabão de ti. segundo o que está escrito na lei de Moís, homem de Deus, que o Senhor venisse a sua palavra. Vem adicionar no Senhor, no ano de juízo, no ano de juízo, na nossa pesquisa, nós vimos que o ano de juízo era o 5ª ano. Antes, o ano foi o 5ª ano. Nós nos chamamos de Quintilis. Quintilis, o 5ª ano. E quando o empereiro Jules César é mort, o empereiro que veio o rebrancar, para fazer honra ao nome do empereiro que foi partido, o empereiro, ele deu ao menos o nome do empereiro. Então, ele deu ao menos o nome do empereiro. O reino se apelou Jules César. Então, na sua língua, ele se apelou Jules. Então, ele deu ao menos o nome Jules. Então, ele deu ao menos o nome Jules. que é que nós chamamos Jules. E o ano. E que foi o 5ª ano, é que foi o 7ª ano. Ele deu ao menos o ano. Pintilis foi. E a uma Pintilis foi. E que ele deu ao ano. Todos os meses, há sempre um Deus, há sempre um demão que dominou o Mão, e esse demão, ele diz que está longe no Mão. Se você não lhe combate, se você entrar no Mão, que você não lhe veu, esse Espírito vai te dominar, e ele vai completar sua obra como ele lhe quer, mas você tem o discernimento. Você tem a dado a revelação, e a conta dessa revelação, você vai te dominar sobre o Mão, e as researches nos dizem que a Deus que dominou sobre o Mão de Jair, se chama Menerve. Nós lhe chamamos Menerve, é o demão que dominou sobre o Mão, e é uma déesse que é muito loucante. Essa déesse é representada sob forma de estatua blanca. Nós lhe chamamos de uma mulher que está no Mão, e que é toda a mulher que está no Mão, e que é a mulher que está no Mão, e que a mulher que está no Mão, e que tem um Flauco em sua mão direita. Do que está no Mão, e que a mulher que está no Mão, e que está no Mão em sua mulher, e a Wolverine, e ele mantém um fella dentro das hormpetas, e teve uma mulher que está no Mão. O momento, Roma governava todo o mundo inteiro, mesmo se hoje Roma não governava o mundo, no mundo espiritual, esses espíritos, que nós traímos o nome com o amor, continuam a governar. Essa déss, quando queremos a celebrar, você vai ver que há um grande atrapamento, todo mundo se assemble, a porta, a porta sobre a cabeça, e a porta para sionir a fule, todos os artigos da fule, nós transportamos a désse que tem um filho à sua esquerda e o flambeau à sua mão. E nós vamos cantar essas loungas, e pedir as prias, e a sionir o país. E quando eles tiram o país, eles marcham um pouco, e depois eles começam a marchar reculando. Por exemplo, eles vão para o norte, e eles voltam para o sul, e eles começam a marchar reculando para o norte. E depois eles voltam para o norte, e eles voltam para o norte. E isso é a seremonia para a désse, e tudo isso é significativo. E quando essa désse vai dominar sobre o norte, você vai sempre fazer a marcha reculando. Quando us costumer estamos a vamos delir e cinema. Você vai realmente television? Porque você vai realmente se encarar recular. Quando vocês estudam em coisas, quando você reculando. Quando você veio em coisas, quando vocêabelera. Quando vocês estudam em coisas que se Millicas. Quando vocês estudam em que se Affilas! Quando vocês estudam em coisas, quando foi aprendizagem. Essa é uma obra de Ménerve, e agora que você conhece, você não vai marchar reculando, você irá em frente. O que Ménerve vai fazer? Essa é a daiesse dos artes, a daiesse que se ocupe de art, de chambres, de musicas, santificações, escreva que, em seguida Os que savent prendre a palavra em público e falar para convaincre a gente. Aqui, em geral, os artisans são essa déesse-la que nos governam. E quando esse espírito nos governam, o que acontece é que você se torna orgulhosa. O espírito te comunica l'engueil. Você vai ver os artistes. Quando alguém é um artista, ele chante. Ele quer fazer algo que se distingue dos outros. Ele vai colorar uma parte da cabeça de sua cabeça. Ele vai fazer coisas para que ele seja remarcado. Ele vai fazer algo que se torne. E mesmo dentro da igreja, o que ele governava esses artistes. Ele vai se torner bem dentro da igreja. Ele vai ser humido. Quando ele saiu um albúm, ele se torne um albúm. Um albúm de arroz, ele se torne um albúm. Nós não estamos maiscidos em filhos, em filhos, antes de vermos. Ele não se torne a outra coisa, mas com os filhos dele. Os filhos dele são os filhos, nós não estamos maiscidos em filhos. Nós vamos morrer, o que acontece, o que acontece? É eu assim, é eu, é eu Eu acho que é a televisão Eu me fui à televisão outra vez Eu acho que é quando é o radio, é eu, é eu É eu, é eu, é eu, é eu Ó, é eu eu, é eu eu Essa é eu, é eu eu Como é eu, para mim? Eu, eu vou lá para mim Onde você vai para mim? É eu, não está, não está É eu. É eu, eu, não está É eu, 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 eu não sei Eu, 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 eu vou te ensine O que Menem faz? Ele te levanta. Quando ele te levanta, ele te dá uma cigarra. Ele te dá uma droga. Ele te dá uma droga. Ele te dá uma droga. Ele te dá um sexo. Mas você é adulto. Você é fornicador. Você não era um jovem. Você não era um jovem. Você era um jovem. Mas você devia um jovem. Você não era infidão. Mas você era um jovem. Mas o homem, o homem. Você não era um jovem. Você vai ver que alguém estava começando a cantar muito bem. E um só um jovem. Ele estava começando a cantar. E depois o rebeu contra o pastor. E ele vai quitter o igreja. Ele vai ir à Lourdes, para todos os dias. Às vezes, ele não tem mais igreja. Ele se promove de igreja em igreja. Ele devia ser um turista. Ele a cantado sim. Ele vai cantar sim. Não, nós estamos indo ao Béné do Fora. Nós estamos indo aos Estados Unidos do Fora. C'est terminado. E tu és nos céus. Os Estados Unidos são lidos. É Béné que faz isso. É um Espírito. Se tu és um don em ti. Tu sabes fazer os caras. Tu sabes fazer os caras. Tu sabes fazer os caras. Tu não vai mais acessar que tu te fasses des repos. Tu vai te rever. En train de te orgulhar. Pensando que tu és algo. E tu vai te vanter, te lever. Tu vai te esclater. Tu vai te esclater. Tu vai te esclater. Tu vai te esclater. Méné que vai te soulever. A te esclater. Méné que vai te soulever. E ele vai te dizer que c'est lui qui t'a donné le don. Mais tu és a eu. E ele vai te esclater. E eu vai te esclater. E ele vai te esclater. E ele vai te esclater. Ele vai te esclater. E aí e vem um momento, e aí vai te sentir. Você não sabe nem para o que você conhece. Você se vestia corretamente antes. Mas desde que você é um artista. Ou desde que você é um grande coutureira. Você é um grande coutureira. E você vai te cozinhar de uma maneira. Tem um perfume que se chama Yegeturi. Festa até a capaçoa. E você vai te cozinhar com uma chance no front. Não tem umONidira. E você vai te cozinhar por esse rock. E o aval vai fazer nossa segurança. Você vai te compir. Você vai todos os treatos na cabeça. o dia a no bigão mena o meus pantalons se rendam sob os fesses eu sei que as tuas tão meuas nos homens seu filho é claro né e tu vai e o cap e papiêtais xande atrás de marcha e le coi vou virar com o bohdiaka e se tu te vi disse um poe meus pantalons tomba e eu me não me vi e se cê é uma filha a tua jupe tu vai portar a jupe a fi kaka vai corremi tomé tu vai decouper a jupe a fraga e tu laisses voir ta poitrine E os seus filhos que estão lá fora, sairem o ventre e todo o mundo vai observar que o ventre é realmente plate, que o ventre é feito coca-cola, que todo o mundo vai observar que todo o mundo vai observar que você vai portar um abysse em marcha E você vai portar um abysse em marcha, você vai pensar que você vai portar um abysse em marcha Quando algo se torna, você não consegue o prender, quando algo se torna, você não consegue o prender E você vai fazer um bairro de um bairro, e você vai colocar um bairro de um braço para o brilho para o que você vai tomar E você vai fazer um bairro de um abysse em marcha E você vai ter um bairro de um abysse em marcha E mesmo me ennerve Que se me ennove, que seja um bairro de um bairro de um abysse em marcha oi gente vai te amar e tem que adorre-se e é assim que vai te promover tu devias rebelle tu vai me traitar a mulher tu vai piétiner a mulher tu não sabes que eu sou um star eu sou um grande amor as pessoas vão te amar as pessoas vão te amar Oh, não, você é muito bebe. Não, você é muito bebe. Oh, não, você é muito bebe. Você é o mesmo que t'a criado assim. Oh, não, você é muito bebe. Não, você é muito bebe. Agora, se você é bebe, está Jesus a te? Se você é bebe, está Jesus a te? Ele está lá para o seu bolorão. É por isso que você vai ter de mim para se tuer. É por isso que você vai te saílar. Ele vai te dizer. Não, ele vai te dizer. Se você não fuma a droga, você não terá de inspiração. De nada, não, não, nós estamos fizes. Antes que você não receive essa de inspiração, você vai te fuma um pouco a droga. Antes de ter muito bem na frente aos homens, para falar, para falar sem eu que não, e você não terá a medo. Aese é a droga Você deve tomar de la droga E o cara vai ficar fechado E você não vai estar em um medo E o cara vai ficar muito claro Eu não vou ficar com tudo Eu não vou ficar com tudo Então você pode me ter Porque eu não vou ficar com tudo Mas não vou ficar com a droga Quando eu estou em frente a ti, você vai fumar a droga? Você vai fumar a droga? Porque eu não fico agora mas não me confira Mas quando eu estou aqui Por isso, eu te disse que eu tenho medo. O Senhor Espírito. O Senhor Espírito. É isso que você vai levar. É isso que você vai levar como um poisson. E você vai te ter em frente à pessoas para falar. Não é uma droga. Mas Menem vai fazer tudo. Ele fez esse sistema para destruir as pessoas. Menem faz algo. E o que ela faz? Se você faz seu trabalho. Você vai fazer seu trabalho. E em juro. Ela vai em uma nuvem. E ela vai em uma nuvem. E ela vai em uma nuvem. E ela vai enviar algumas fluições. E ela vai em uma nuvem. 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 E ela vai enviar de água. E ela vai enviar de água. E ela vai enviar. E ela vai enviar muito. E ela vai ver que o maio é bem seco. E agora a nuvem tudo. E ela vai em uma nuvem. E ela vai em uma nuvem. E a não. E o trabalho que você faz. Quando o trabalho é pronto. E ela vai em uma nuvem. E que vem. E a nuvem. E ela vai comer. E ela vai enviar esse problema. E ela vai enviar esse problema. E ela vai enviar esse problema. Para destruir seu trabalho. Para destruir seu trabalho. Para destruir tudo o que você faz. A car, então, você faz. Como o homem vai se dar em um dia Quando o homem vai se dar no prôto para o comer Mas 9 dias vem até o dia Mas há alguns dias que o livro Mas o que diz a que a Bible A Bible diz Que diz a o livro que eu disse Que eu disse a Andréa me chameva Que eu disse a Andréa me chameva Que eu disse a Israël Que Deus fez algo a Israël Que a Israël Que a Israël estava a guerrer Que eu disse a Andréa me chameva Mas no sete dia, Ele tem a reunido Israel Ele tem a reunido Israel para que o mundo tenha reunido Ele tem a reunido Israel no país onde ele deveria ser Eu quero dizer no juízo, Ele tem a reunido Ele tem a reunido onde você será onde você vai estar 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 no juízo Ele tem a reunido Ele tem a reunido na Bíblia diz que quando você vai estar levando a reunido por isso que você vai estar em seu país os sacrificadores criaram um hotel em todo o povo eles criaram um hotel e nós 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 eles fizeram o 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 Olocausto é diferente de l'Olocausto. É diferente de l'action de gráce. É diferente de l'Holocausto. É o Olocausto é diferente de l'Olocausto. É diferente de l'action de gráce. É assim o sacrifício que faz quando estamos prônjando para dar ofrendas. Léviticus 1, sac. 3, nos dirão que faz feira para�ar a nosorr Secretos. Mas me dira que léviticus dá a melhorar a no crime de Olo میں para tabiicamente oiiste. Somne o leág thethme que quer dizer o swingingamente o o bar 이것도. E anu feira, e o Santa event. É se você quer a graça de Deus, você vai dar dodo o sacrifício. Israël a erigido o templo e ele a dado o sacrifício Que létenez, nós demandamos a graça auprès de Tua Que este combate meneve para nós L'Esprit láphe domine le mois de juin E o sacrifício que nós estamos fazendo, que isso possa combater meneve para nós E Israël é saboia E Israël a torné o sacrifício E létenez l'a combattu o golfe E eles têm que meneve É assim que létenez l'Esprit láphe domine E ele tem que meneve E ele tem que meneve Létenez vai entrar no problema E ele tem que o tempo a roubado o templo e ele Quando você vai aceitar o templo E ele tem que crie E a mania de torno a remportar a viagem E ele tem que o templo a reprovado o templo E ele tem que o templo e ele tem que o templo E létenez vai levar E o templo ele tem que o templo Como você vai levar E ele tem que o templo E ele tem que se livrar E ele tem que ir lá prensa o templo Nós vamos ver a graça a través de Deus Que esse Deus de mênerve n'aura pas a força No ano de juízo É um ano de victória para você É um ano de restaurar para você Que o Senhor te estabelece É assim que Jesus Cristo vem com a No nome de Jesus Nituatela, nituatela, nituatela 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 Nituatela, 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 nituatela Amém. 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 O que é, eu tenho mais leve a o homem To programma que me leve a fer Eu tenho sinto Eu tenho empresário Eu tenho sinto Eu tenho que me cair Eu tenho me macé Eu tenho que me dar Eu tenho que ter sido Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu tenho que sair Eu tenho que sair Eu não tenho que sair o novo Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?